Pessoal, vamos falar sobre a mudança do Brasil no índice de liberdade econômica da Heritage Foundation. Segundo essa notícia do valor, a posição caiu, mas está estranho isso, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Paulão Guedes, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, olha só, isso aqui é uma fake news, é uma fake news completa da mídia tradicional e que, adivinha, as agências de checagem de fato não vão desmentir isso daqui, por quê? Porque é ruim para o governo, é ruim para o Bolsonaro, então por que elas iriam desmentir isso daí? Elas só têm interesse em desmentir notícias que são favoráveis ao governo. Se a fake news é no sentido que elas gostam, que é jogando lama no governo, elas não desmentem, é muito raro isso. Então, o que diz isso daqui? Essa fake news foi feita pelo Students for Liberty Brasil, que é uma entidade supostamente liberal aqui no Brasil, mas no final das contas a gente sabe que entrou nessa onda de pandemínio aí, de ficar, não, nossa, Bolsonaro genocida, não sei o que lá, enfim, tomou as dores do Dória e está aqui criticando o governo por conta disso. Outra entidade que eu lamento já ter me associado no passado, de ter elogiado os caras, que era o distância desse pessoal liberaleco ultimamente. Mas, enfim, o que está dizendo aqui? Brasil recua em ranking de liberdade econômica da Elitage Foundation. O Brasil aparece em centésimo quadragésimo terceiro lugar no índice de liberdade econômica de 2021, porque tem uma série de problemas aqui. Em 2017, ano anterior ao do pleito presidencial, a posição do país era de número 140, ou seja, um pouco melhor. Aí você fica assim, por que eles compararam 2021 com 2017? Porque, na verdade, embora o pleito eleitoral, ou seja, a eleição de Bolsonaro fosse em 2018, Bolsonaro não dirigiu o país em 2018. Ele começou a dirigir o país em 2019. E mesmo isso tem um porém, porque, na verdade, esse índice é divulgado ano a ano e refere-se ao ano anterior. Então, por exemplo, em 2017, na verdade, ele estava ligado a 2016. Ele foi a medição de 2016, o valor lá, que a gente estava no número 140, coisa e tal. Então, muito estranha essa escolha de anos para fazer essa coisa. Porque se você olhar aqui, se você for aqui no 2022 Index of Economic Freedom, Sim, já saiu, já está liberado de 2022. Por que está liberado de 2022? Porque refere-se a 2021. O de 2021 refere-se a 2020. Então, ou seja, eles estão entendendo errado esse negócio. E olha a nossa posição aqui. 133. Posição no ranking global, 133. Se você olhar aqui, o Country Rankings aqui, que mostra os principais, você for aqui, 133 Brasil. Então, espera aí, tem alguma coisa errada, né? Porque o 133, se você comparar até com o 140 de 2017, nós melhoramos. Aumentamos a liberdade econômica no Brasil, apesar da pandemia. Ou seja, no ano passado, a gente teve, de fato, um número não muito adequado. Esse aqui é um outro site que apresenta ano a ano. Porque nesse aqui é mais difícil de você puxar listagem ano a ano. Pelo menos eu não consegui achar aqui onde é que você vê o ranking do ano anterior, né? Enfim, nesse outro site aqui dá essa informação também. E se você ver aqui, realmente, de fato, a gente está aqui em 144 no ano anterior. Se você puxar aqui um ano antes... Agora, assim, se a gente quer ser justo com o Bolsonaro, tem que pegar o índice de 2019. Por quê? Porque se refere a 2018, que era justamente o ano antes dele tomar o poder. Então, na verdade, o quanto avançou o governo na liberdade econômica, teria que ser comparado o de 2022, que é o atual, que é o deste ano, ou, na melhor das hipóteses, o de 2023, que vai ser referente a 2022, que ainda vai ser um ano com o Bolsonaro no poder, e comparar isso com o índice de 2019, que é quando Bolsonaro refere-se a 2018, que foi o último ano antes de Bolsonaro tomar o poder. Então, vamos ver aqui como é que era o nosso índice em 2019. 145 em 2019. Então, ou seja, se você comparar, a gente teve um avanço significativo. A gente saiu de 149 para 133. Ainda estamos muito mal em liberdade econômica, ninguém questiona isso. O Brasil ainda está muito atrás. Eles falam várias coisas aqui sobre a questão da quantidade de taxas, de impostos, que é absurda. Gasto governamental, que é absurdo. Então, tem mesmo um monte de coisa que está errado aí. Mas essa visão de que Bolsonaro não melhorou a liberdade econômica está errada. A gente avançou bastante em termos do índice de liberdade econômica. Aliás, a posição 133 é uma das melhores posições do Brasil em toda a história dele. Então, ou seja, repara como é que isso aqui é uma fake news. Os caras escolheram deliberadamente os anos. Por que escolheram 2021? Porque 2021 refere-se a 2020. O que aconteceu em 2020? Você sabe, aconteceu a pandemia, foi uma situação muito complicada. Aqui no Brasil, por mais que o governo federal tenha adotado políticas adequadas, políticas que não envolviam sacrificar a economia completamente, os estados e municípios brasileiros fizeram esse negócio, essa loucura que foi lockdown, que foi proibir criança de ir pra aula, essas coisas todas. E, lógico, isso teve um impacto econômico significativo. A gente, de fato, teve uma depreciação grande da liberdade econômica. Por quê? Meu amigo, se você é proibido de abrir a sua loja por motivos aleatórios, o que você acha que significa isso? Perda de liberdade econômica. Então, evidentemente que a gente ficou mal nessa história em 2020, que é o índice de 2021 que eles pegaram aqui, que realmente foi um valor ruim, foi centésimo quadragésimo terceiro lugar. e repara que ainda é melhor do que o que era antes de Bolsonaro tomar posse. Em 2018, esse aqui é o índice de 2019, que, portanto, se refere a 2018, antes de Bolsonaro tomar posse, a liberdade estava em 145, a gente caiu pra 143. Quanto menor esse número, melhor. Então, a gente estava em 143, no pior dos anos, que foi justamente 2021, referente a 2020. E agora, em 2022, referente a 2021, melhorou bastante, consideravelmente, foi uma das melhores posições no ranking da Fundação Heritage sobre Liberdade Econômica. Então, ou seja, o pessoal aqui da matéria, o pessoal do Students for Liberty, a cambada de liberal de merda no Brasil, teve que fazer um malabarismo matemático aqui pra achar uma coisa pra dizer que o governo Bolsonaro foi ruim pra liberdade econômica. Um absurdo completo isso daqui. Fica aí o... O Peter Verifica Fake News explicado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.